O vídeo que eu fiz aqui sobre o jogo PUBG Mobile no Blue Stakes foi o maior sucesso. E com essa febre que o jogo virou, muita gente ainda reclamava do fato do jogo estar em chinês. Mas chegou a versão mundial e lógico que vai ter tudo isso aqui pra você aprender a rodar no seu computador. Então, roda a vinheta! Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, uma atualização sobre o PUBG no Blue Stakes, que estava apenas disponível na China, mas recentemente foi lançada a versão internacional e agora está disponível para o Brasil. Bom, antes de mais nada, vale deixar aqui alguns tópicos que você deve seguir. E com esses tópicos você não vai ter mais aquele processo demorado pra poder jogar o game, beleza? Bom, primeiramente, atualize a sua versão do Blue Stakes para a versão mais atual. E lembrando que só o Blue Stakes tem a versão com Android 7.0A, que ainda é uma versão beta, mas está cada dia melhor, chegando a uma versão estável e melhorada. O link da atualização vai estar na descrição. Agora, vá nas configurações do Blue Stakes e configure para ter mais de 2GB de memória RAM alocada. Se acaso você tiver mais memória RAM disponível pra poder alocar, você vai ter melhores resultados na sua jogatina. A terceira é que você tem que ativar a virtualização na BIOS do seu computador. Eu vou deixar um link aqui na descrição da página do próprio site do Blue Stakes, da página de suporte, pra que você tire as suas dúvidas de como fazer isso, pois isso varia de PC para PC. Então, vou deixar esse link também na descrição. Depois de fazer tudo isso, baixe o jogo através desse link aqui e pronto. É só aguardar a instalação. Tem gente que ainda vai me perguntar, mas qual é a vantagem de eu jogar pelo computador? As vantagens são óbvias, galera. Você não ocupa espaço no seu celular, você deixa seu celular reservado só para suas coisas pessoais. Você terá uma performance muito mais rápida e os gráficos muito mais avançados e mais potentes do que no seu celular. E ao utilizar o mouse e o teclado, a vantagem é extremamente absurda. Você ter um controle total do jogo através do mouse e do teclado é muito melhor do que você jogar pelo tout do celular. Além do mais, usando o Blue Stakes, você pode ter quantos jogos instalados você quiser no seu computador. E regularmente, o Blue Stakes tem diversas promoções, onde você pode ganhar diversos prêmios, até mesmo cadeiras gamers, teclado, mouse e até um computador game muito top. Terminada a instalação do jogo, você não loga mais pelo WeChat. Agora você usa o seu Facebook para fazer o login, que é muito mais simples. Nesta versão, você não precisa fazer todas as configurações de controle. Eles já vêm pré-configurados para você só entrar e jogar pelo teclado. Então, é muito top isso. E se você tiver alguma dúvida sobre os botões, é só entrar aqui no mapeamento e conferir qual é a tecla que está sendo usada ou configurar ao seu critério. Apertando a tecla F1 do seu teclado, ele ativa os controles do mapeamento e também você atira com o mouse. Está rodando muito liso e muito mais fluido que a versão chinesa. Está top demais. E fiquem ligados aí com a gameplay que eu vou fazer aqui agora para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado e curtido Se gostou, deixa o like aí pra fortalecer o canal Se for novo por aqui, se inscreva Seja bem-vindo ao canal Bobtech E por hoje eu vou ficando por aqui Dúvidas nos comentários Até o próximo vídeo Um grande abraço do Bob Eu fui, falou e até a próxima Tchau, tchau